Marinho! A flor conhece o beija-flor E ele apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim E ela é a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudades de um beija-flor Que me beijou e depois voou Pra longe de mais Pra longe de nós